O dinheiro é apenas um meio material que é trocado por ideias. O papel moeda em si, real, dólar, euro ou outra moeda, não vale nada. São as ideias por trás disso que lhe dão valor. A questão toda é que você não deve sair para buscar riqueza. A riqueza está dentro de você. Use sua mente para pensar de maneira construtiva. Pensar não significa perder tempo ociosamente. Você precisa pensar com um propósito em mente e um fim em vista. Tentar resolver um problema. O Mastermind diz que o pensamento é forçado sobre nós quando estamos decididos sobre um curso a ser seguido. Talvez o trabalho de uma vida. Esse é o tipo de pensamento que foi imposto a nós em nossos dias de juventude. Quando tivermos que encontrar a solução para um problema em matemática ou como a psicologia na faculdade. Quando falo de pensar, não me refiro a manter opiniões mesquinhas sobre um determinado assunto. Quero dizer pensar em questões significativas que estão fora dos limites de seu estreito bem-estar pessoal. Esse é o tipo de pensamento que agora é tão raro e tão necessário. Materialize ideias e faça diferença positiva no mundo. Seja um Mastermind você também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto